Amada minha, te quero tanto Amada minha, eu morro por ti Amada minha, espere por mim Amada minha, não vivo sem ti Amada minha, te quero tanto Amada minha, eu morro por ti Amada minha, eu morro por ti Com meu olho no horizonte Sobre os montes muito além Vejo o sol que vem nascendo Mais um dia que já vem Nessa hora eu me lembro Dos momentos que passei Com alguém que tanto quero Onde anda, eu não sei O mundo falou maravilhosa O mundo do mundo onde eu disse O mundo falou maravilhosa Ah, se eu pudesse também Voar com você e encontrar o meu bem Amada minha, eu morro por ti Amada minha, eu morro por ti